Música 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 Hello family do meu coração Música 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 Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas de aplicativos perfeitos Que com certeza você tem que ter no seu celular Para alunos, para estudantes, chame como quiser Mas enfim, gente, espero que vocês gostem Se você gostar, deixa eu me deixando muito like E também me inscrever no canal Meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela E antes de começar também, gente Eu queria estar falando que esse vídeo está em collab Collab, não sei Com a minha amiga Nicole O canal dela vai estar aí na bio, então vai lá, gente Porque eu juro que vai compensar Lembrando que a gente está com a meta de 400 inscri... Lembrando que a gente está com a meta de 400 seguidores Lá no Insta E 300 aqui no YouTube até o final do ano Mas enfim, lindos da minha vida Vamos para o vídeo, chega de enrolação Let's go! Bom, gente, o primeiro app que eu quero estar recomendando a vocês É este daqui Que se chama Emo Bom, gente, eu amo esse app Porque ele simplesmente é um diário Às vezes eu esqueço, mas eu sempre tento escrever Então, gente, primeiramente eu clico no dia que eu quero E coloco a emoçãozinha que eu me senti Vamos pôr o que eu me senti assim Agora, gente, eu posso escolher a cor da minha fonte Tipo, rosinha, por exemplo Vai ser aqui Porque eu sou feliz Mas você escreve o que aconteceu no seu dia Gente, você também pode adicionar fotos Por exemplo, se você falou que você foi para a piscina Você pode colocar a foto da sua piscina, né? Então, vou colocar essa foto aqui E fica super fofo Você também pode colocar alguns adesivos Que são muito fofos Aí você também pode colocar o horário Pode colocar uma checklist Enfim, gente Esse app, sério Eu acho ele muito, muito fofo mesmo E ele é prático, né? Que é o melhor de tudo Próximo app, gente Se chama Minimalist Gente, esse app é perfeito Porque ele é super fácil de fazer Então, eu escrevo aqui o que eu quero Por exemplo, postar No Insta É só puxar pra cima pra escrever Escrevi Coloquei aqui em concluído E pronto Você não tem aquelas caixinhas Pra colocar o completo, né? O checkmark Chama como quiser É só você deslizar Deslizou e pronto Deixa eu mostrar pra vocês Ó, prontinho, ó Super fácil, gente E é, ele é super prático E também super simples E eu amo ele Pra fazer essas anotações de redes sociais Porque eu acho que Algo mais simples Me ajuda a concentrar Próximo app, gente É o Tudoist No Tudoist Normalmente Eu Escrevo o que eu quero fazer no meu dia É muito fácil de fazer, gente É só você colocar Em É só você clicar nesse mais E você ver o que você quiser Por exemplo Sei lá Oi Aí você vem em Today E daí quando você acabar algo É só você clicar nele Desse jeito E ele também é algo super simples Então não é tão paparicado Mas é Bom, gente O próximo app É o Zen Flip Clock Gente, esse app é super bom Pra concentração Você pode girar ele assim Pra deixar ele desse jeito Que ele também é super simples Você também pode fazer um conômetro assim Você pode voltar Mas enfim Eu amo esse app Porque ele é super facinho Super simples E é Bom, gente O próximo app Que eu quero estar recomendando a vocês Se chama Relaxing O nome já fala o que é, gente Ele é simplesmente um app Super relaxante Que é só você clicar na musiquinha E escolher O que você quer Eu gosto muito do fogo Selecionei Só clicar play, ó Pode aumentar o som aqui E ele é tipo Spotify Tipo, né? Ele não é igual Então se você precisa Ligar o seu telefone Vai continuar ouvindo barulhinho Bom, gente O próximo app aqui Pra vocês, meus amigos Que gostam de uma coisa a mais Podemos dizer que paparicada É o The Stamp Gente, ele é perfeito É É só você clicar aqui no mais Escolher uma corzinha que você quer Escrever o que você quer fazer E pronto Quando você acabar, gente É só deslizar pro lado E prontinho Sério, gente Eu achei ele muito, muito fofo mesmo Bom, gente Esse app aqui É o Google Keep Ele não é um app Tanto de estudantes Mas é pra você fazer Várias coisinhas Bem simplesinhas aqui Por exemplo, aqui, ó To do List Aí é só você clicar nesse mais E colocar em checkboxes Não sei como tá em português Não sei como tá em português E também não esquece de se inscrever no canal Meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela E lembrando que esse vídeo tá com o collab Com o vídeo da Nicole, minha amiga Que vai tá aqui na descrição E do canal dela E é isso, lindos Amo vocês Tenham um bom dia Um final de semana Uma boa semana Estude bem Os e os apps Porque compensa Que descompensa Beijo com vocês E bye bye